Olá, sejam bem-vindos ao Desportais Novos. Hoje temos connosco Inês Barros, atleta do tiro da Seleção Nacional. Inês, obrigado por estar aqui connosco para termos uma conversa sobre tiro e sobre a Seleção Nacional. E comece precisamente a porada para os Jogos Olímpicos de Paris, aquele título europeu. Quais as sensações de ter ganho esse título europeu e depois a sensação de saber que vai estar no maior certame de desporto mundial? Eu muitas vezes disse que ainda não sabia como é que eu ainda tinha alcançado esse feito quando estava uns meses a seguir a esse feito. Mas foi muito gratificante. Aliás, eu já sabia a meio da final que já tinha conseguido o lugar e foi um esforço enorme para eu não descompensar. Começar a descomprimir e começar a celebrar lá no meio porque era o meu grande objetivo naquela prova. Então aproveitei aquele momento de pausa que houve para retirar um bocadinho, porque nós tínhamos o espaço onde podíamos ir buscar os nossos cartuchos, beber um bocadinho de água e respirar fundo porque afinal eu não tinha acabado. Ainda faltavam muitos pratos, faltavam 20 ainda. Ou seja, ainda estava muito em jogo, então eu tinha de concentrar ainda no que faltava. Então, felizmente consegui porque acho que a partir daí não falhei bem nenhum prato. Foi um momento de concentração máxima porque já estava plena, já estava contente comigo, já tinha alcançado um grande objetivo. Então a partir daí foi divertir-me com os pratos. E também tinha-te saído algum peso dos ombros? Sim. Porque esta época, ou o ano anterior, já tinhaes o objetivo dos Jogos Olímpicos na tua cabeça. Eu para ser sincera, no momento em que eu fiz a transição de Júnior para Sénior, não quis impor essa pressão extra de conseguir já um lugar nos Jogos de 2024. Tinha no plano de 2028, porque pronto, ainda tinha o tempo de adaptação, porque há sempre aquela quebra. No momento é que se passa para Sénior. É o normal, porque passámos de estar na escala mais inferior para a escala 1, estamos a competir com os grandes nomes que nós já conhecemos desde que estávamos no tiro. Então foi no início, foi aquela transição, a tratar de fazer o que eu fazia já quando era Júnior, em Sénior, e estava a correr muito bem. Então eu pensei para mim que se calhar conseguia, e nestes jogos conseguiram uma cota. Só que essa pressão extra foi complicada de gerir, porque houve muitos momentos em que foi aquele bocadinho, aquela estrelinha que faltava. Fiquei em sexto no Campeonato do Mundo, dava lugar os quatro primeiros, depois no Campeonato do Mundo foi um prato que não foi a shoot-off, o Campeonato do Mundo lá na seguir, como o prato que não foi a shoot-off, foram muitas emoções e foi difícil. E depois para o Campeonato da Europa, que foi a seguir, esse Campeonato do Mundo, foi, opá, já sofri que chegue, agora vou-me voltar a divertir com os pratos, que é aquilo que eu preciso neste momento, e foi o que resultou nessa prova, porque realmente foi do início ao fim, foi sempre para somar, foi sempre para fazer bons resultados. Falaste aí de recuperar o foco para ganhar esse título, para ti é fácil, consegues? Não, não é nada fácil, porque é difícil, porque não há o interruptor de ligar e desligar. Há muitos atletas que não sabem, eu própria não sei como é que consegui fazer aquilo, foi simplesmente o tirar o peso dos ombros que se calhar ativou isso, porque eu acho que nunca tive tão focada numa final, foi bem engraçado, até porque estavam lá, parecia com os pratos e eu lutei com o chumbo, por causa que partiam sozinhos. E depois de ganhar o título europeu também te deixou... Ah, é claro, foi a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer, porque lá estava o grande objetivo, era a cota, e depois, acrescentar a isso, a minha primeira medalha de ouro no Campeonatos Europa, foi algo que eu já estava a trabalhar já há algum tempo, já tinha conseguido uma taça no mundo, mas é sempre diferente do Campeonatos Europa no Campeonatos do Mundo, temos muito mais atiradores, é uma prova mais prestigiada, foi muito gratificante. E como é que vai ser defender esse teu título nos Jogos Olímpicos? Pois, costuma-se dizer que chegar ao topo é fácil, o problema é manteres-nos lá, eu vou tentar fazer a mesma coisa que fiz no último Campeonato da Europa, mas lá está, estou a trabalhar para isso, como é óbvio, mas nunca se sabe, porque no tiro temos sempre... não é sempre a mesma pessoa a ganhar, porque temos sempre atletas do topo em diferentes momentos da época, estamos a ver como é que corre. E falaste aí dos ouros nas taças do mundo e também várias medalhas, que já percorraste esse mundo todo a ganhar medalhas para Portugal, como é que isso te deixa em termos pessoais e também profissionais, não, da modalidade de praticas? Eu acho, para mim é muito bom, porque sempre que se alcançam alguns resultados, não sou eu que morro esta equipa, é mais um momento em que o tiro está em destaque no país, ou seja, é mais pessoas a reconhecer o nosso valor, porque nós estávamos a esforçar-nos tanto como as outras modalidades para conseguirem estes resultados para Portugal, ou seja, para nós é um orgulho estarmos lá e conseguirmos trazer estes resultados para casa. E também ganhaste em equipas mistas, com o João Paulo, pensou? Ui! Eu estava bem que o João Paulo me ia dar na cabeça, estou a brincar, porque foi uma prova em que eles mudaram os moldes, porque normalmente nós fazíamos uma prova e fizemos um dia, só que depois havia uma final também, mas eles alteraram as regras e passou a ser só o shoot-off, e calhão de nós estarmos empatados com os Estados Unidos, ou seja, nós fomos para o shoot-off do género, vamos decidir aqui uma medalha de ouro, o shoot-off decidir uma medalha de ouro é uma coisa que nós... Rapaz, quer dizer, já nos tinha acontecido o campeonato da Europa com o bronze, mas é diferente, o campeonato do mundo é uma pressão extra, de tentar decidir ali só meia dúzia de pratos, e ainda por cima eu fui o último a atirar, porque no shoot-off o que acontece é só um prato, começa-se com o prato da esquerda, depois o prato da direita, esquerda, direita, por aí adiante, e começa, neste caso que foi a equipa dos Estados Unidos, começou o homem, a mulher, depois éramos nós a atirar, e era o João Paulo, depois era eu, isto quem decide é o treinador, e pronto. Eu disse que podia ser em qualquer uma, e ele depois veio e o último eu fiquei, maldito, agora que eu disse isto? Porque é a pressão extra, porque eu já sei o que é que os outros fizeram, já sei que se eu falhar, perdemos, já sei que se eu, pronto, se acertar, e pronto, houve uma altura em que pedimos ter ganho já, a medalha só que eu falhei o prato. O chapal olhou para mim, estou a brincar. E isso dá-te pressão? Qual é a diferença que tu sentes em atirar sozinha, ou saber que tens um resultado por equipa para... É sim, eu também já tenho muitas provas, já de equipas vistas com o João Paulo, ou seja, é diferente, porque em individual estou a sozinha, se eu falhar a culpa foi minha, agora em equipa, saber que ele está dependendo de mim, eu estou dependendo dele, é mais que está uma pressãozinha esta, porque lá está, nós queremos os dois ganhar, e se algum de nós falhar, pode ser o fim daquilo. Então, sim, dá uma pressãozinha esta, mas não está, eu também já conheço o João Paulo, nós estamos, somos amigos, já é outra afinidade. E também me confessavas, Minhoff, que nos Jogos Olímpicos não vai ter competição de equipas, ou seja, mais só sozinha, ainda há mais duas vagas por alcançar para Portugal, não é assim? Cada país pode ter no máximo duas vagas por género, duas mulheres, dois homens. Agora, em disputa, ainda temos na próxima Taça do Mundo, aliás, já não sei como é que se chama, mas é, pronto, a Taça do Mundo no Catar, em que eles vão colocar duas cotas em disputa, tanto duas homens que mulheres mulheres. Depois, no Campeonato da Europa, ainda temos uma para cada género, e ainda vai ser distribuída uma cota pelo ranking. Ok. Ou seja, assim, em provas, ainda temos uma disputa, três cotas para cada género. Há a possibilidade de conseguirmos os lugares, eu sinceramente acredito que vamos ter pelo menos mais dois, é o que eu acho, e espero que aconteça. Mas sim, este ciclo, aliás, o nosso trap não vai ter equipas mistas, vai ser o skit, e no próximo ciclo, para 2028 em Los Angeles, é que nós vamos ter o misto, e o skit, por sua vez, vai ser só a equipa individual. Ou seja, se surgirem medalhas, é só a equipa individual. E tu, a especialidade é fossoolímpico. Sim. Me confessavas que tem o seu ritmo, é uma específica, mas também gostas de alterar, mas é nesta que competes sempre. Sim, eu competo em todas as provas de fossoolímpico, outras provas, outras modalidades, não. O máximo que eu faço, é que se calhar, ao fim de muitos treinos, de fossoolímpico, começa-se a... Ah pá, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo ritmo, são sempre as mesmas 15 máquinas, os pratos vão sempre para aquela distância. Ou seja, eu, infelizmente sou uma pessoa que se aborrece um bocado. É verdade. Então, de vez em quando, só ocasionalmente, posso experimentar outras modalidades, por exemplo, a hélice que é o contrário do fossoolímpico, de vez em quando, mas é só 5 ou 10, é só mesmo para ter aquela diferença e para motivar mais um bocadinho. Porque senão também é um bocado automático, não é? Sim, já é automático. Chegámos a um certo ponto é que se alguém tiver a cronotrar tudo o que nós fazemos é quase sempre os mesmos tempinhos. É o pedir o prato, atirar ao prato, até mesmo abrir a árvore. E isso para um atleta de alta competição, lá está, gostas de... Agora deixamos desligar e vou dar uns tiros ali... Exato, eu prefiro desligar do que saturar porque lá está, eu a partir do momento tenho que saturar um bocado, sou uma pessoa difícil de aturar, uma treinadora que diga, não é? Tanto um com o outro, o meu pai também sofre. Então, sim, de vez em quando, lá me deixam fazer uma 5Ls ou outra coisa qualquer, que é para depois eu também, eu até depois, por iniciativa de prova, faço mais treinos de fossoolímpico, porque já tive aquela desanovia em mais um bocadinho. E a nível nacional, também já contas com títulos nacionais, este ano já está a começar bem, não é? Sim. Como é que, tão jovem, te impões assim na modalidade? É sim, para ser sincera, desde júnior que eu andava a fazer frente numa competição que eu próprio iniciava comigo e com as outras atletas que eram sénias. Estava aí já por causa da transição, porque eu sabia sempre que era um momento de quebra nos atletas, então eu já comecei cedo a impor-me essa transição, que era para ser muito mais fácil e ao fim e ao cabo resultou. Então, houve uma altura em que felizmente eu estava sozinha nos júniors, porque era a altura crítica em que os atletas decidiam entre a universidade e o tiro e infelizmente tive muitos colegas que acabaram por desistir, então fiquei sozinha na senhora e júnior. Então, para não desmotivar e para não perder aquele ritmo de trabalho que eu já tinha, eu comecei a fazer uma competição com a Ana Rita, com a Mariana Serra que na altura atirava, então, andava ali a brincar. Então, quando finalmente me tornei sénior, impus-me, opá, pelo menos uma provazinha ou outra tenho de ganhar e por acaso consegui ganhar o campeonato. Exato. E agora também já levas duas vitórias, não é? Sim, mas lá está, ainda estamos no início do campeonato, este ano são cinco contagens, com o tema fora, ou seja, ainda está no início e ainda pode muita coisa mudar. E a nível de concorrência e da competência do tiro nacional, estamos num bom momento, num bom caminho que foi um vez para Portugal? Lá está, estamos num bom caminho porque tanto esta prova como o outro ainda apanhámos este tempo meio de inverno, ou seja, nós sofremos muito com isso, com estes ventos e chuva forte, mas mesmo assim os resultados não variaram muito, ou seja, está muita gente focada e está muita gente a trabalhar imenso e isso nota-se os resultados que temos tido até agora na contagem. Mas ainda estávamos no início, muita coisa pode acontecer, mas tem corrido bastante bem até. E agora, pegando aí nas palavras que disseste há pouco, que tiveste colegas que desistiram na escolha da universidade, mas tu também foste para a universidade e continuas a mostrar e a ganhar. Mas não foi nada fácil, não vou mentir, porque é muito difícil estar só no bolo das coisas, imagina estar nas duas. No início eu consegui conjugar bem porque ainda não tinha nada muito prático, não tinha saídas, não tinha de fazer tudo no hospital, mas agora no quinto ano é complicado e eu compreendo até porque o tiro não é um desporto caro, não é um desporto barato quero eu dizer. Então, mesmo a pressão dos pais e tudo, é muita coisa, mas não foi barato. Exato, é tudo ajudar a desistir do tiro. Então, até muitos colegas que desistiram porque também querem se focar naquela carreira e até porque também se viram desmotivados porque ainda não tinham atingido o pico, porque o nosso pico aqui no tiro é à volta dos 20 e tal anos. Sendo júnior, não estás no pico, então é muito difícil fazer aqueles resultados e depois fazer seleção de portuguesa lá fora, era difícil, então era tudo desmotivado para eles e acabaram por decidir a carreira. Respeito a decisão, não é? Se calhar se as circunstâncias fossem outras problemas, e não sei. Só que eu também tive a sorte porque eu conseguia fazer seleção e conseguia o estatuto de treinamento que me permitiu acesso à universidade e mesmo agora tenho outras vantagens por estar ainda no projeto e tudo, ou seja, tenho algumas ajudas. Exatamente. E isso também te ajuda para conciliar porque e vais entrar agora também numa época de estágios, não é? Para chegar a Paris no topo. Esses estágios são intensivos, não é? Ah, sim. Variam, porque também o nosso treinador faz, varia a maneira como ele nos treina, porque às vezes é só fazer paraixadas, como normais, outras vezes ele faz umas brincadeiras de pôr-nos a fazer finais, ou os botas fora, ele faz muitas coisas, mas no geral sim, são intensivos, também têm de ser, ele tem de treinar e aproveitar os poucos momentos é que só estamos a seleção, estamos poucos, mas ele consegue trabalhar-nos porque estamos só nós, então, são mais intensivos, só. E falando um pouco da Inês e desse teu dia-a-dia entre a universidade e tiro, como é que é o teu dia-a-dia? Acordas vejo para o campo de tiro? Quantas vezes por semana? Eu tento treinar duas vezes por semana e às vezes tenho uma facilidade que é este campo de tiro aqui do Porto fica cerca de 20 minutos na minha universidade, ou seja, se eu tiver ali um período da manhã, um período da tarde livre, consigo aproveitar. Agora, aquilo que eu fiz este semestre foi só escrever a metade das cadeiras e isso também facilitou imenso porque pronto, tenho um ou dois dias livres que eu aproveito para fazer as saídas de campo que eu ainda tenho de fazer nessas cadeiras. A saída... É um jogo aqui na agenda. Sempre jogando até chegar o estudo. É, o tempo livre, tenho este dia livre, vai para aqui, vai para ali. E em termos de como é que tudo começou, Inês? Quem é que te influenciou a vir para o tiro? Sempre lidaste com armas, com a ver os teus pais, alguém? Ah, sim, foi o meu pai, definitivamente. E desde pequena que pronto, eu vi ele nas provas, sempre tive armas em casa, sempre soube, pronto, não podia mexer, não é? Na altura. Mas a partir de uma certa idade eu comecei a ter curiosidade, queria experimentar, comecei a vir mais vezes com o meu pai, eu de vez em quando deixava-me fazer o tiro e depois com 14 anos queria mesmo praticar e vir às provas. Então fiz o exame, passei, então comecei a vir às provas. Só que no início eu era, tudo o que havia de provas, eu estava lá. Fosse, fosse o olímpico, fosse o universal, fosse, fosse o que fosse, eu só queria dar tiros. Só que lá está, o primeiro ano normalmente tolera-se, é o vício, de querer dar tiros, mas depois a partir desse ano é melhor começar a focar-nos cada vez mais na modalidade, porque é uma modalidade difícil, tecnicamente difícil, e se tivermos aqui outras coisas não é a atrapalhar, mas atrapalha sempre um bocadinho porque são diferentes, são pratos com lucidades diferentes, são ângulos diferentes, ou seja, a partir de um certo ponto temos de nos começar a focar só nesta modalidade se queremos realmente fazer alguma coisa com isto. E essa paixão e esse vício é que te está a levar a estes resultados, quando estás no campo de tiro estás no teu melhor? É, há uma altura que isto até era o escape da universidade e a universidade era o escape de tiro, ou seja, tinha o escape para tudo, e os treinos e as provas, o que eu adoro mesmo é as competições, que eu gosto de sentir aquela pressãozinha, aquele nervozinho da competição e pronto, saber que se eu começar a fazer zeros assim, ponho em risco ali o lugar, o pódio, ou seja, que eu sei que tenho que me concentrar a maior parte das vezes na competição e é isso que eu gosto mesmo no desporto, que é estar lá a competir. Exato, e estás só a fazer aquilo e tudo o resto me não interessa. É mesmo isso. E tu com apenas 22 anos? Sim. Onde é que a Inês pode chegar ainda? Eu acredito que se pronto, também tenho de trabalhar, que eu sei que só o talento e um bocadinho de sorte não chega. Mas, sinceramente, acho que tenho a hipótese de conseguir se calhar o mesmo feito com o Armando Marques ou se calhar até melhor. Mas lá está, não sei. Logo veremos. E agora, nestes meses que faltam para julho, agosto, para chegar a Paris, tens os tais estágios da seleção, tens as taças do mundo, não é? Sim. Daqui até aos jogos, provas internacionais, temos a taça do mundo de Qatar, taça do mundo em Pacu e o campeonato da Europa em Itália. Agora, temos também os nossos estágios cá em Portugal. O meu treinador já disse uma coisinha ou outra de se calhar fazermos o estágio lá fora, vai depender muito do nosso calendário também. Tentar também ir a Paris antes dos jogos para testar o campo de tiro e ver como é que aquilo é. E pronto, fora isso, ainda tenho muito trabalho por trás, psicólogo, ginásio, é muita coisa. Mas o teu foco já está... Sim, já comecei, já entrei no modo de jogos olímpicos. Pronto, Inês, foi um prazer falar contigo, só que posso sugerir a melhor sorte e que tragas uma medalha para o nosso país. Boa tarde, obrigada e obrigada por me receberem. Nada, foi um prazer conversar contigo, falar com uma das melhores atletas do momento de Portugal e o tiro que esteja aí com força e que nos dê... continua a dar alegrias porque é campeã da Europa e ganha as taças do mundo. Portanto, vamos tentar. A alegria não falta. Foi mais um desportagem nova, viemos até ao clube Caçadores do Porto falar com a Inês Barra, a nossa campeoníssima de tiro e que vai estar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Para ver este vídeo e outros, visite o nosso website o atleta.pt e siga as nossas redes sociais.